Hora de sujar as mãos Hora de sujar as mãos Toma aqui! Resentinho! Te botei pra dormir! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Presentinho! Começa a rastejar! Temos que parar de nos ver assim! Temos que parar de nos ver assim! Nossa, valeu! Se deu mal e acertaram! A gente detonou! Valeu! Tomem! Toma isso aí! Valeu! Valeu! Tome! Provavelmente poderia ser o Professor Universitário. Tome aqui! Eu sei de você, me agradeça depois. Foi pro céu. Tá tudo indefatível. Tá tudo indefatível. É hora de equilibrar o jogo. Vamos lá.